Vamos falar de... A má fama de cada signo? A má fama de cada signo, vamos, era isso que eu ia falar. Deixa eu pegar uma frase. Tem o superchat também, a gente não pode esquecer. Sim, então vamos, superchat. Não, vamos falar da má fama do signo. Rapidinho. Tem mais... Eu quero a má fama de cada signo. O que é isso, hein? É... Churros. Churros? Não, eu quero saudável. Aquário. Não, eu vou... É? Fábio quer um churro? Não. Vocês querem churro, gente? Come churro. Aquário é extravagante, vocês acham? Onde você vê uma cabeça laranja aquariana? Ele é extravagante. Ele é diferente. Peixes. Chorões. Mas peixe chora. Áries, agressivo. Cara, um ariano é capaz de dar um tapa na gente e sair beijando depois. Coitado, eles são muito... Meu netinho é agressivo. Não é agressivo ainda, mas ele é ariano. Touro. Cabeça dura. Eu sou. Ah, eu sou. Eu não sou. Eu sou. A cara tá indo, né? Eu não sou, senha. Eu sou. Muito. Você não é cabeça dura? Muito. Gêmeos. Quem é gêmeo? Bipolar. Bipolar. Câncer. Ai. Só lamentação. Já viu um canceriano? Leão. Orgulhosos. Virgem. Muito sérios. Libra. Convencidos são. Bastante. Eles se acham, tá? Eu falei mais do que leão. Escorpião. É o demônio. Tá escrito. O quê? Deixa eu ver. É o demônio mesmo. Mas, gente, a má fama do... Eu tenho essa fama. Mas é que você tem um ascendente diferente. Sagitário. Tagarela. Já viu? Nossa senhora. Nossa, meu marido, nada a ver. Nossa, não fala. Não abre a boca nem pra sorrir. Brincadeira, bala. Mas é verdade. Ele não sorri? Tira aquela planta morta lá. Vocês vão morrer. É verdade. Eu tô sentindo que eu tô down. Deve ser isso. Nossa senhora. Você acabou de matar uma planta. Um cacto que não morre. Não morre. Porque ele tem muita água dele. Gente, mas posso falar? O meu cacto? Quando eu morava no apartamento, ele ficava dentro do apartamento. Também. Quase morreu. Eu achei que ele tava morto. Quando a gente mudou pra casa, eu deixei ele lá na rua. Eu falei assim, ah, vou deixar aqui pra ver se ele viveu. E ele viveu. E está florindo. Põe pra fora. Tem flor. Capricórnio. Sagitário Tagarela e Capricórnio. São os piores. Todo mundo acha. Gente, mas são os piores. Capricórnio. Capricórnio. Tem um mau humor de lascado. Mania dos signos. Ário. Áries. Fico olhando a foto. Impressionante. Se ama. Touro. Rir de coisas idiotas. Ai, ó. A mulher tá aqui. Eu faço assim, ó. Eu já cansei. Gêmeos. Fala muita gíria. Eu. Câncer. Valoriza quem não tem que valorizar. Leão. Mexe no cabelo. Teve um infeliz falando nisso. Leão mexe no cabelo. Teve um infeliz que falou que eu tenho toque de mexer no cabelo. Cala sua boca, cara. Porque eu fico mesmo na live fazendo assim na franja. Tem toque. Tem toque a sua avó. Sabe quando você fica arrumando na live? A Márcia tem toque. Eu mexo muito no meu cabelo também. Virgem. Falar do futuro. Adora. Nunca tá no presente. Libra. Morder os lábios. Pra seduzir. Hum. Escorpião. Hum. Dizer hum quando tá com ciúmes. É. Tipo hum. 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 Sagitário. Televisão alta. Dois mil livros e guarda. É mesmo. Parece surdo. Capricórnio. Ver a hora toda hora. Aquário. Se apegar com as pessoas. Será? Acho que aquário é desapegado, né? Ele é desapegado. Ser irônico o peixe. Quando está com raiva. Olha lá. Tá vendo? Tá. Vamos falar das plantas. Tô fazendo uma hortinha na minha casa. Ai, que bom. Vamos nessa. Que bom. Continue. Que bom. É. Próxima. Hortinha você tem que ter tudo, né? Repolho. Nossa. Sabe uma coisa que dá dinheiro quando a gente tem que ter em casa? Eu tenho muito. Como chama aquela couve? Couve. Eu tenho pés de couve. Traz muito. Sabe o que é couve? Lógico. Eu tomo todo dia de manhã no escuro verde. Então por que você não planta? Ela dá que nem água. Não vou plantar. Você vai ver. Eu vou te trazer uma mudança. Aquilo dá que é uma maravilha. E é bom pra trazer dinheiro. Couve? Couve. Mistura o alecrim. O alecrim traz alegria. Uma horta legal. Tomate, porque é legal. Tomate traz força vital. Pimenta. Pimenta. Dá que é uma maravilha. Alho. E pimenta tira a inveja. Tira total. Alho? Alho. Eu nunca plantei alho, hein? Também não. Mas é interessante, né? O Márcia. Fala das plantas que tem que ter em casa. Enfim, que você vai falar. Ou ter ou não ter, de acordo com Feng Shui, que eu sou mestre, tá? Tá. E aí fala onde deixar também elas. Samambaia. Suas folhas são voltadas para baixo. Sim, elas caem. Portanto, segundo Feng Shui, ela traz insônia, anemia, gera depressão, emagrecimento. É bom pra nós, né? Ué, corta a samambaia, então. Favorece vícios, por exemplo, álcool e cigarro. Eu tô lendo aqui de acordo com Feng Shui, é bom vocês saberem, tá? Ela poderá ser utilizada em varanda aberta ou na garagem, nunca dentro de casa. Varanda aberta ou na garagem. Tá. Chorões. Sabe aquele chorão assim, aquele pé de chorão? Não. É bonito. Essa planta possui uma forma de se propagar, desenvolve junto ao solo, ela vai e se cobre por completo. Além dela destruir a terra, porque ela destrói, ela atrai energia negativa de destruição. Não é pra ter chorão em casa. Que planta é? Pega na internet, chorão. Quando você pega, eu como. Vai. Eu também não sei qual que é a chorão. Chorão, planta. Planta, chorão. Ah, tá. Ah, é bonita demais. Acho linda essa árvore, mas não é legal. Não. Mas, gente, isso aí é uma árvore. Gente, vai dar tristeza olhar essa árvore mesmo. Não parece aqueles lugares fora, assim, caído? Mal assombrado. Mal assombrado? Parece mesmo. Então, não tem a chorão em casa. Pega aí, coroa de Cristo. Nossa pro povo, né, gente? Coroa de Cristo. Cadê a câmera? Ah, essas vermelhinhas. Pegou aí, abre bem. Sim. É de Madagascar. Muito difundido no Brasil. Ela tem as florzinhas maravilhosas. Mas seus ramos são contorcidos. Vê. Tudo torto. Os ramos? Eu não acho bonita essa flor. Espera. Tem muitos espinhos. Logo, atrai energia negativa. Como se fosse o sofrimento de Cristo. Deus me livre. Eu também não acho ela bonita, não, gente. Não é pra comprar e não é pra ter em casa. Parece do de Cis. Jiboia. Inofensiva para o ambiente, desde que não esteja pendurada ou cultivada na água. Porque ela pode secar a tua energia financeira, dentro de casa, jiboia. Calma, não pode estar pendurada? Não, a minha eu faço assim, ó. Eu ponho o preguinho e vou... Mas, gente... Cadê a jiboia? Mas isso já é pendurada, né? Ah, pendurada é tipo deixar... É, não pode. Mostra aí, pessoal. Isso daqui? Tipo isso? É, não pode pendurar. Você tem que... Tá, não pode. Porque ela vai tirar o dinheiro da sua casa. Você tá com a toa fora, então. Nossa, e falsa também? Essas plantas falsas também é a mesma coisa? Não, falsa ela não liga. Bromélia. Ela não apresenta mais energias, porém é muito energética. Evite usar bromélias em grande quantidade. Eu tenho muito. Eu tenho no meu jardim também. Tenho em pequena quantidade, porque é muito forte. Eu tenho... Nossa, o que eu tenho de bromélia? Uai, vamos ter que replantar isso aí, então. É bonita a flor, né, dela? É bromélia, né? Cactos. Nossa, eu tenho pés desse tamanho de cactos. Gente, morreu um cacto há sexta semana em casa. Não pode ter dentro de casa cacto. Então é isso. É fora, tá louca? Por isso que morreu, gente. Ele retém muita água e tem espinho. Não tem espinho? Tem muito. Quando nossa mente olha pro cacto, entra em conflito... Olha pra mim. Conflito, discórdia, teu inconsciente pira, tá? Então, não é pra ter dentro de casa. Então, tem fora de casa. Presta atenção. Vai entrar um monte de capeta andando na sua casa. Não tem amor de espírito sem luz, o raio que parta? Lá na minha casa, não. Não tem, não, também. Lá na minha não tem. Tá louca? Todo lugar tem. Não, na minha casa não tem. Vamos chamar de espírito umbralino, que fica mais chique. Você tem esse negócio fora da tua casa, eles não entram. Mas eu tenho no quintal. Tá bom, quintal pode. E tá bem bom, bonito. Os meus tão lindos. Os meus tão lindos. Os meus tão lindos, gente. Eu nunca vi o saco também. O meu apodreceu, Márcia. Eu tenho que tirar de lá, que tá lá. Pelo amor de Deus. Não, tá lá. Podre. Por isso que tá triste. É que reflete muito. Márcia, você precisa fazer uma visitinha na casa da Bruna. Eu vou. Vamos gravar isso? Vamos, por favor. Márcia visitando. Vamos. Bonsai. Vocês gostam, Cris? Bonsai amarradinho? Nossa, tá cheio lindo. É uma planta que contém uma amarração de raízes. Ah, os pequenininhos, aqueles. Eu não tenho. E eu achava super chique dar de presente. Pode dar, mas é ruim. Pra amarrar a vida da pessoa é sacanagem, né, Márcia? Plantas pra ter em casa. Eu quero só ver os vendedores de bonsai vindo atrás de nós. Não, filho, mas ele é todo torto o raio do bonsai, cara. Você tá amarrando a pessoa. Você já viu como não faz? Você que é macumbeiro, você vai pôr o nome da pessoa ali pra amarrar a pessoa. Ai, gente. Eu não falo bobagem. A galera usa pra macumba. Você pega assim, põe o nome da pessoa, fica toda amarrada. Deus que me livre. Pô, eu vi um vídeo no TikTok, eu não sei se é real, né? Não sei se eu quero uma fake news. Mas fazendo bonsai. Tipo, os caras, eles pegam, pegam uma plantinha, tal, e aí eles enrolam todos os caules, assim. Sim, isso aí. Tá. Pra você querer a fake news. Girassol. É maravilhoso pra atrair dinheiro e prosperidade. Gira o sol. Ele vai fazendo assim, vocês já viram? Então, eu preciso plantar girassol em casa. E tem que ficar fora de casa também ou não? Não, desde casa. Vai trazer o sol pra tua vida. Pra depressivo é uma maravilha. Ah, na janela, né? A minha casa tem muito vidro. É, porque também, às vezes, ele não dura dentro de casa, né? Ou dura? Não, o meu não durou. Não, não dura. Espada de São Jorge. Amo. Na porta. Espada, não é uma espada? Pá, pá, pá. Ela vai afastar seus inimigos. Vou dar uma dica. Pega uma espada de São Jorge, tá? Coloca nove pregos em terra. O número de São Jorge é nove. Na mitologia africana. Gente, então, anota aí. Pega uma espada de São Jorge, vai, fala. Compra uma espada de São Jorge. Enterra nove pregos, de preferência bem velhos, tá? Enterra de gosto lá. Vai ficar o quê? É um portal pra não entrar nada na tua casa. De inimigos, de inveja. É bárbaro. O metal de São Jorge é ferro. Por isso que eu tô falando de ferro. Lírio da Paz. Lírio da Paz. Mas vai ficar no banheiro? É banheiro. Manda pôr no banheiro. Porque no banheiro é cheio de encosto. Então, assim. Ele vai tirar as coisas horrorosas de lá. Arruda e guiné. Plante-os separadamente. Deixe um do lado do outro na sua casa. E afasta totalmente a inveja. Pinheiro. Quero falar do Pinheiro. Combate o mal-olhado. Sabe aqueles Pinheiros que tem muito na família? De Natal. É, mas não é Pinheiro. É bem alto. Aqui na família tá cheio, né? Pelo amor de Deus. Ontem eu tava com o personal trainer. Se ele ultrapassar a altura da sua casa, tem gente que morre lá dentro. Ah, é. Eu tô avisando. Como que eu pesquiso? O Pinheiro? O Pinheirão, filha. Aquilo vai. Aqui na família tem uns que passam a casa. Eu já toquei campainha pra falar. Minha senhora, corta, boda ele. Meu Deus. Vocês dão risada? Eu vou mandar mensagem pra minha mãe. Manda. Pergunta aqui. Ai, esses assim, ó. É. Olha o tamanho disso aí. Esses aqui, ó. Olha lá, mostra. Esses grandes. E esse aí já morreu. Já desencarnou uma meia dúzia. Fala com a sua mãe logo. O Pinheiro, não pode. O Pinheiro não pode passar a altura da casa, senão morre alguém dentro. Corta o Pinheiro daí! Pelo amor de Deus. Amor perfeito. Você que está com aquele seu maridinho que não te olha na cara. Sexo uma vez a cada 15 dias. Calma. Tô brincando. Tem um amor perfeito no seu quarto. Essa planta vai trazer o amor verdadeiro. Que planta? Amor perfeito. Ah, pô. Não estamos entendendo nada. Amor perfeito. Do nada começou. Amor perfeito. Olha aqui. Um banhinho de amor perfeito. Tem, né? Cadê? Ai, pô. Nossa. Embaixo. Banho de assento. Tá? Pega uma bacia. Não tem mais bacia agora na juventude? Tem. Quase que tem. Compre uma bacia de ágata. Eu tenho no meu site. Né, Fábio? Tem. Pega um amor perfeito, uma série, senta em cima, nega. Depois você me conta. E fica fazendo assim? Tchaca, 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 tchaca. Você tá falando o quê? Mamona tira o capeta da bunda da gente. O que é a mamona? Olha lá. Nossa, eu fazia a guerra de mamona. Você colava no meu cabelo? Não, não. É a folha. A mamona é outra planta que não pode ter em casa. A folha da mamona, se a pessoa tem magia negra, ela tem uma hemorroida, ela tem problemas seríssimos na parte do chakra básico, tá? Embaixo. É banho de assento de mamona, folha de mamona. Teve um homem que sentou na mamona. Pelo amor de Deus. Ele entendeu que era o negocinho vermelho. Me espetou todo. Eu falei, folha da mamona. Ô, Bárcia. Gente. O velho sentou, lembra, Fábio? Machucou o saco, você lembra? Ele também veio casar comigo, velho, na palestra. No seu hotel ainda. Chega o velho com o saco muito. Foi um cara que tomou um litro de anil, porra. Teve uma pessoa que tomou uma garrafa de anil. Quase me matei. Morreu. Falou, Fábio, eu vou... Tomeu? Não, não morreu, né? Tava vivo. Mas tomou? Tomou! Eu nunca falei pra... Mas pra limpar a casa, né? Então, filha, até onde eu falo? Ô, Márcia, você escuta aqui. A espada de São Jorge, eu quero fazer na minha casa. Quando você enterrar os nove pregos? Até o fim, é cinco dedos. Tá, e aí tem que fazer alguma oração? Alguma coisa? Só enterrar? Normalmente eu faço toda terça nove Pai Nosso, que é o número de São Jorge pra São Jorge. Mas quando estiver fazendo, você faz. São Jorge, cuida da minha casa, elimina o mal e reza nove Pai Nosso. É bem legal. Tá bom. A empresa, aqui na porta, na tua irmã, é bem legal. Nossa, a folha de mamona parece folha de maconha, né? Nossa Senhora. Gente, mas parece... Parece, só que é grande. É, maconha pura. Tipo, só que com mais... Isso aí limpa qualquer coisa, minha filha. Tira o capeta do seu corpo. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. Natália, venha fechar com chave de ouro, Natália. Oi, meninas. Oi. Não parece anterior? Gente, eu conheço a menina de algum lugar. Essa menina é para a gêmea da outra. Ai, meu Deus. Parece alguém. Parece que eu conheço também. Ai, eu tô churro. Como você chama? Natália do quê? Natália, com TH, Mazaron, varanda. Varanda? Varanda. Data de nascimento? 13 de maio de 1997. Taurina também. De onde ela fala? De onde você é? Maringá, Paraná. Ai, eu fiz palestra em Maringá. Você estava lá? Não, eu não fui. Era para 500 empresárias. Foi muito legal. Vou voltar para Maringá. Vou ser contratada de novo. Espero você lá. Marta. Eu quero saber da minha vida profissional. O que você faz na vida? Então, eu sou formada em administração e em processos gerenciais. Me formei no final de 2019. E hoje eu atuo como RH de uma empresa. Eu sou analista de RH. Só que, assim, eu vejo que ainda não é isso, sabe? Parece que falta alguma coisa. Eu acho que eu ainda não estou 100% feliz com o meu trabalho. Apesar de ser uma empresa incrível. Eu não vejo que você sai desse... Não. É para você ficar bem quietinha nessa empresa até fevereiro do ano que vem. E pensar no que você quer fazer. Você tem que entender. Você se formou em que mesmo? Administração. Em administração e em processos gerenciais. Você não faz nutrição, já que é taurina. Eu já pensei. Não, pensou não. Você está nova. Levanta e faz. A gente tem muito a ver com moda, beleza, porque a gente tem a Vênus. Ou comida filial, nutrição. Sabe? Em última instância, a gente pode também trabalhar como enfermeiros, que nós temos o dom da cura. Então, assim, enfermeiro, fisioterapia. Eu acho que, assim, dá um tempo, mas no ano que vem eu faria outra faculdade. Eu faria mesmo. É, é um lugar muito gostoso de trabalhar. Eu gosto, mas eu ainda acho que não é isso, sabe? Ainda falta alguma coisa. Mas aí eu também não sei o quê. Por isso mesmo que eu estou falando. Veja que faculdade você quer fazer. Eu só sei que o ano que vem vai estar ótimo para você mudar a tua vida. Ano que vem. E não é para falar mal de patrão, hein? Não. Marcia. Tem outra? Outra pergunta. O meu marido, ele abriu uma empresa. A empresa dele há uns dois anos. Ele trabalha com programação eletrônica de linha diesel, caminhão, essas coisas. E aí eu queria saber se vai dar certo para ele. Ele está todo feliz, todo empolgado, trabalha para caramba. O que é programação eletrônica? Ele faz o quê? A parte de módulo de caminhão, aquela parte central do caminhão, a parte eletrônica de caminhão. É a elétrica de caminhão. Nossa, acho que o meu sogro faz isso também. Não é eletricista, é a parte central, módulo de caminhão, a parte eletrônica. Qual que é o nome completo dele? Igor com H, Lima Silva. É data de nascimento? Isso. 10 de julho de 96. Primeiro que ele tem um rabo enorme para ganhar dinheiro. Eu vou te falar por quê. A gente, para ganhar dinheiro, tem que ter no nome. A letra H, ele já tem. Q, ele não tem. É H, Q e Z. Tanto que o meu neto chama Henrique. Nossa. H, Q ou Z. Pode pôr. Empresas H, Q ou Z. Ele já tem. A empresa dele chama HP Performance. E ele ainda é filho de Nossa Senhora Aparecida. Minha nega, ele vai ganhar muito dinheiro. Vai trabalhar com ele, não dá? Ah, eu queria, mas por enquanto ele deixa. Eu quero. Quem não deixa? Ah, ele não quer que eu vou para lá. Ele fala que onde eu estou, eu estou ganhando bem, eu estou bem no meu serviço. Você é chatinha, você é que Taurino é teimoso, ele vai ficar nervoso. E é melhor ficar quieta. É verdade. Qual que é o nome da empresa mesmo? Isso que a gente pensa em conhecer no casamento. Não, é melhor ver marido o dia inteiro, deve ser muito chato. HP Performance. Bárbaro, bárbaro. Top. Top. Acho que o meu sogro tem uma empresa disso. Em Curitiba. Jura? É. Ah, é? Legal. Não sei se eu posso falar o nome da empresa. Mais alguma coisa? Pode falar, filha. Ah, não sei. Márcia, mais uma coisa. A gente pensa em ter filhos dentro de um ou dois anos. Será que vai dar certo? Será que você vê uma menininha, um menininho? Eu vejo dois filhos mais macho do que fêmea. Ai, sério? Você queria menininha, mas eu não estou vendo. Vou fazer o quê? Eu queria uma Luísa. Queria não, eu quero. Pede para Deus para vir. Eu quero. Você vai ter dois filhos saudáveis, já está bom demais, né? Que bênção. Obrigada, Márcia. Adoro vocês, meninas. Obrigada, Márcia. Nada, tchau. Obrigada. Obrigada pelo carinho, viu? Boa sorte. Tchau, tchau. Beijo. Ai, que fofo. Estou esperando você comer, Márcia. Ah, tudo bem, filha. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo certo. Também. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer poder estar aqui. O prazer é nosso. Fala seu nome completo. É Andressa Augusto da Silva. Data de nascimento? Dia 9 do 7 de 96. Pergunta. Então, eu e meu marido, a gente abriu uma empresa de bartender, chamada Maria, que é uma homenagem à nossa nenenzinha. E agora eu queria saber se a gente vai ter bons resultados e se a gente está no caminho certo. A gente está recebendo convites para poder dar aula, para fazer alguns eventos. Aí eu queria saber isso. O que é bartender? Fazer bebida, drink, em festa. Nome e data dele. Fala o nome e a data dele. É Gabriel Dias Beraldo, dia 10 do 6 de 98. A pergunta é, vai dar certo, é isso? É. Nossa, que bonitinho. Eles estão no mesmo ano, os dois, ano 5. Grande mudança para vocês a partir do aniversário dele. Vai dar muito certo. Muito certo. Tem que ter marketing nisso, né? Tem que fazer face. Sabe essas coisas que a gente faz? Marketing digital? Porque tem muita coisa legal. Onde que ela é? Eu tenho uma amiga que ela fala. E ela está ajudando a gente com marketing digital. De onde você é? Eu sou de Campinas. Nossa, vai ter muito, muito, muito sucesso. Fala o arroba dessa empresa. Fala o arroba para a gente fazer. É maia.coctelaria. Maia com Y? Isso, com Y. Maia.coctelaria. E galera de Campinas? E aí você leva em eventos assim? Você tem já o barzinho, as bebidas, os copos, tudo isso? Sim, a gente já tem um barzinho. A gente já tem alguns drinks que é nosso, que a gente mesmo criou os drinks. Autorais. Top. Que legal. Ele fazia isso antes? Ele não fazia. Ele trabalhava numa empresa que fazia os drinks, tudo, eventos. Aí ele saiu da empresa. Legal. E aí a gente criou a nossa própria empresa agora. Boa. Você vai viver disso, não se preocupe. Ai, que bom. Que é uma coisa que a gente gosta bastante. Boa. Boa sorte. Tem mais pergunta? Eu queria fazer uma pergunta que é um lado um pouco mais espiritual. Sobre a minha avó paterna. Em 2018 eu perdi ela. E depois que eu me tornei mãe, eu sinto muito a presença da minha avó perto de mim. E eu queria saber se ela tá orgulhosa de mim. Eu preciso ver se ela tem o nome, a data que nasceu ou a data que morreu. Tem a data que nasceu e a data que ela faleceu? A minha avó nasceu 30 de maio. Eu só não lembro o ano. Não dá pra ver. E ela faleceu. Não dá, precisava do ano. Ai, eu não lembro o ano. Nem quantos anos ela tinha, né? 82. Ela faleceu quando? Em 2018. Não, que data? Faz 2018, menos. Que data? Dia 17 de fevereiro de 2018. Menos? 82. 36? 36? Tá certo. Então, 1936. Nome dela. Qual que é o nome dela? Maria do Espírito Santo Moreira Silva. Causa morte. Ela faleceu do quê? Ela sofreu um acidente, ela caiu, ela travou a coluna e depois disso ela não quis mais andar. Aí foi dando várias complicações na saúde dela. Ela tá ótima, ela tá na quinta dimensão, a gente mora na terceira. A quinta dimensão chama Nosso Lar. Ela não pode vir, tá? Então, o que você sente é uma emanação dela. Toda terça-feira abre um telão e ela vê você ao vivo e a cores. Então, é aí que você deve sentir mais. Então, tá na cara que ela sabe toda a sua vida. Ah, que bom. Fico feliz. Foi? Boa. Tem mais? Não, é só isso mesmo. Ai, muito obrigada, viu? Prazer, muita sorte na sua empresa. E arrasa aí. Galera, segue lá, hein? Obrigada. Beijo, amor. Prazer. Beijos. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.